Eu fiz uma arte um tempinho atrás, onde explica de uma forma muito geral todo o processo da dublagem, desde o momento em que o produto chega até o momento em que ele está disponível para as pessoas assistirem. Eu vou ler aqui pra vocês, que é... O projeto ou produto chega no Brasil, de seu país de origem, podendo ser Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Argentina e assim por diante. O estúdio faz a coordenação artística, que no caso é quem é o melhor tradutor e diretor para este projeto. Terceiro passo, a tradução, a escalação do elenco de dublagem e a gravação do projeto. Quarto passo, edição do projeto, a junção de todas as gravações... Eita, que acordei agora. Junção de todas as gravações, edição dos efeitos sonoros, adição dos efeitos sonoros e etc. O quinto passo é o QC, que é o Quality Control ou Controle de Qualidade e finaliza com o projeto entregue para o cliente. Eles farão o QC deles e trabalharam na estratégia de lançamento para o público. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu quero trazer sempre, como estamos fazendo aqui, do terceiro passo aqui, que é a tradução. Quero trazer os produtores, que são as pessoas que trazem os projetos para o Brasil, quem faz o QC e assim por diante. Então já se inscreva aqui, não pode atuar. Mas a minha pergunta para você é... De certa forma, existe um processo do projeto quando chega aqui no Brasil. Dentro da tradução, existe um processo de tipo assim, o produto chega, eu tenho que fazer tal coisa, depois fazer tal coisa, depois tal coisa. É muito de cada dublador, de cada tradutor. Queria saber isso e também como que é o seu processo. É, eu acho que eu posso falar por mim, porque eu acho que cada um deve ter um jeito de fazer as coisas. Mas eu acho que o, assim, o melhor jeito é você, na minha opinião, é você ter o vídeo junto conforme você vai traduzindo. E às vezes, dependendo do produto, eu gosto de assistir o episódio inteiro. Então eu só assisto, como se eu estivesse consumindo uma série. E aí já tendo toda uma visão geral e tal. Porque, por exemplo, eu já fiz de todos os jeitos. De tipo, ah, já conheço bem essa série, então eu vou traduzindo conforme eu vou vendo. Então tipo, eu dou play, vejo a primeira ceninha, dou pause e traduzo essa ceninha. Aí eu dou play, vejo mais uma ceninha, daí eu pauso, traduzo mais um pouquinho. É bom esse estilo, porque ele é rápido. Mas ele, às vezes, te priva de... Por exemplo, tem um termo lá que você traduz de um jeito, aí você vai ver, mas pro final você acha melhor traduzir de outro. Aí você fala, ai, poxa vida, vou ter que mudar tudo, entendeu? Então, isso é uma coisa que se eu assisto primeiro a série, aí eu já falo assim, ah, isso aqui eu vou traduzir como tal coisa. E aí eu já começo a traduzir do jeito que eu acho mais correto. Então, varia, né? Agora, o que eu sempre faço é, eu abro o roteiro original, porque chega da produção pra você. Normalmente, se for uma coisa que já existe, um glossário, com os termos que já são utilizados no Brasil. O vídeo original, cheio de marca d'água, às vezes você não consegue ver nada. Nada é muito claro, mas tá lá o vídeo. E o modelo que o estúdio te passa, que é o modelo de roteiro que o dublador vai pegar e vai ler, né? Que normalmente é só o nome do personagem, um espacinho e o textinho. Sim. Então, eu pego esses três elementos, vídeo, roteiro original e o modelo, e vou fazendo essa tradução desse jeito. Aí, depois de fazer toda essa tradução, ver quais são os melhores termos, às vezes até fazendo um próprio glossário seu. Porque é sempre importante você ter ali o que você alterou. Se uma frase parece ser importante, um nome, você deixa ele salvo lá. Sempre fazer glossário, sempre. Isso vai ser o seu melhor amigo da vida. E porque tem, não sei, eu não sei se tem gente que traduz sem fazer glossário, mas isso é extremamente importante. E aí você revisa, ele inteiro. Quando eu tava começando a traduzir, eu revisava duas vezes, só pra ter certeza de que tá tudo certo mesmo. E uma coisa que eu faço também é que, por exemplo, nos roteiros de dublagem, a gente deixa tudo em caixa alta. Então, os roteiros, eles estão totalmente em caps lock, né? Tipo, o pessoal tá tudo gritando nos roteiros. E eu não sei se é por fácil visualização, eu só sei que isso é um modelo mesmo. Tipo, eu acho que é pra ficar mais... É tipo a BN inteira dublagem. É, é tipo tudo em caps lock sempre. Então, assim, eu acho que isso é um modelo pra fácil visualização mesmo, ficar mais tranquilo de enxergar. Tem um estúdio só que eu conheço que ele não faz isso. Que ele faz no caps lock e o texto minúsculo como a gente normalmente faz, mesmo em livro, essas coisas. Mas realmente é meio confuso, é meio ruinzinho, assim, tipo, de enxergar num geral. Aí quando eu vejo que é esse estúdio, eu já boto tudo em caps lock. Se eu tô fazendo de home studio, eu já boto num caps lockão. Aí, o que eu faço? Quando eu vou traduzir a primeira vez, eu só... Eu faço isso, tipo, eu escrevo tudo em minúscula, porque daí fica mais fácil também, tipo, o Word pode me avisar se eu escrevi uma coisa errada. Porque quando tá tudo em caps lock, ele não alerta, não tem aquele risquinho vermelho embaixo. Então, pra facilitar a minha vida, eu escrevo tudo em minúscula, aí dou uma passadona geral pra ver se o Word corrigiu alguma coisa minha. Corrijo essas coisas mais básicas e dou uma revisada geral.